Retornando aqui ao item de número 4, processo 48.500.887.2015.16, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da contratação de geração própria de unidade consumidora. Diretor, relator, doutor José de Rosa. Em 2 de março, na 8ª sessão de sorteio, fui sorteado relator da matéria. Em 11 de março de 15, o MMR publicou a portaria número 44, estabelecendo diretriz para a contratação de geração própria das unidades geradoras atendidas por concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, definindo no seu artigo 6º a ANEL como responsável pela sua regulamentação, bem como pela elaboração do edital dos contratos de adesão e de geração própria. Na mesma data, foi emitida a nota TEC 34, conjunta da SRM, SRD, SRG e SGT, que apresenta a propósito de regulamentação desse assunto, apresentando em anexo o menu de resolução normativa do edital de chamada pública do contrato de adesão, recomendando que todos esses documentos fossem submetidos à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 94.27.96. A proposta para a regulamentação parte das seguintes premissas fundamentadas no disposto da portaria MME nº 44. Primeiro, o valor a ser pago pela energia gerada, além de cobrir os custos de geração, deve ser suficientemente atrativo para induzir a participação dos agentes, considerando, inclusive, a grande assimetria de informações relativa à necessidade de adaptação das instalações atuais e, consequentemente, dos respectivos custos. B. O incentivo à geração própria de unidade consumidora que adquira energia no ambiente de comercialização livre não deve resultar em exposições positivas decorrendo de diminuição de energia elétrica consumida na rede de distribuição, que está no artigo 3º parágrafo único da portaria nº 44. C. O incentivo ao aumento do montante de geração própria produzido por unidade consumidora que aderiu à chamada pública não deve alterar o mercado faturado da distribuidora de energia elétrica. C. O artigo 4º parágrafo 6º da portaria também nº 44. E, por fim, os contratos de adesão serão de três tipos, de acordo com a injeção ou não de energia na rede de distribuição. Geração própria de consumidor cativo sem injeção na rede de distribuidora, geração própria de consumidor livre sem injeção na rede de distribuidora e, por fim, a geração própria de consumidor livre ou cativo com injeção na rede de distribuidora. Quanto ao valor da energia, para fim da definição do valor da energia, é importante ressaltar a preocupação com a atratividade da chamada pública, independente do local da instalação, principalmente ao se considerar o período de contrato definido pela portaria, que tem um término de 18 de 12 e 15, e a necessidade de adequação da grande maioria das instalações de consumidor com geração própria. Também se optou por limitar o valor da energia ao primeiro patamar da curva de custo déficit, publicado pela Resolução Homologatória nº 1837, de 14. Assim sendo, o valor da energia a ser pago na geração própria da unidade consumidora, discriminado por fonte, foi estabelecido para o gás natural e o diesel, considerando as seguintes parcelas. Primeiro, o custo de combustível. Segundo, o custo de OIM. E terceiro, a receita fica. E para das mais fontes, propõe um valor de energia que seja o PLD máximo, conforme apresentado no quadro 1. Ou seja, o valor da energia de R$ 1.420, agregado a todos esses custos, de gás R$ 792,49, e para as demais fontes, o valor do PLD máximo, ou seja, R$ 388,48. Cabe ainda ressaltar que, no âmbito da chamada pública, Intel não pode ser contratada a geração própria de unidades consumidor que aderiram ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, que trata a Resolução 482-2012. Quanto ao faturamento, a proposta aqui apresentada parte da condição de que a adesão do consumidor ao contrato em tela não suscite alteração no mercado faturado à distribuidora, evitando, assim, impacto financeiro e econômico do faturamento da distribuidora e nos processos tarifários subsequentes. Ademais, a adesão de unidades consumidoras à chamada pública não deve implicar alteração dos valores da demanda contratados. É importante considerar também que a maior parte dos potenciais participantes da chamada pública são unidades consumidoras que possuem geradores utilizados no posto tarifário ponta, horário de ponta, para redução do consumo. Posto isso não deve ser contabilizado para fim de chamada pública a geração no horário de ponta, com exceção da parcela exportada para a redistribuição. Assim, nos demais horários que compõem o posto tarifário fora de ponta, nos termos do artigo 59 da 414, toda a energia gerada deverá ser faturada. São apresentados a seguir propósito para o faturamento, considerando as três situações contempladas. A geração própria de consumidor cativo sem injeção na rede de distribuição. B geração própria de consumidor livre sem injeção na rede de distribuidora. E C geração própria de consumidor livre cativo com injeção na rede de distribuidora. Quanto à geração do consumidor cativo sem injeção na rede, nesse caso, a energia gerada continua sendo destinada exclusivamente à carga, que, com o incentivo dado, passa a consumir mais energia da unidade geradora e, consequentemente, menos energia da distribuidora. Assim, respeitando a condição de manter o mercado faturado inalterado, o faturamento do consumo deve considerar também um montante de energia gerada, indicado no respectivo medidor. Já a quantidade de energia gerada própria é objetiva diretamente do respectivo medidor. Quanto à geração do consumidor livre sem injeção na rede, inicialmente é importante destacar que o entendimento da área com o qual corroboro, de que, para o caso do consumidor livre, não deve ser exigido para a unidade do consumidor o mesmo padrão de medição da CCE, exigindo a medição de consumo, pois isso exigiria maior investimento para um período de contrato relativamente curto, tornando a chamada pública menos atrativa. Logo, a proposta é que, no caso do consumidor livre, a medição de geração também utilize o padrão indicado pela distribuidora. Assim sendo, é necessário que a distribuidora disponibilize mensalmente à CCE as informações necessárias à inclusão dos dados de geração na contabilização da unidade consumidora. Assim sendo, o faturamento do uso obedece à mesma regra exposta acima para o consumidor cativo, considerando as duas medições de geração e consumo. E para a geração do consumidor cativo livre com injeção na rede, nessa configuração, devido à exportação de energia para a rede distribuidora, é necessário que, além da instalação do medidor na unidade geradora, o medidor conectado à redistribuição seja bidirecional. Além disso, o consumidor deverá atender aos requisitos técnicos solicitados pela distribuidora para viabilizar essa injeção no tocante à segurança, proteção e demais critérios. E, no caso de possibilidade da exportação de energia na unidade consumidora, a energia consumidora pela carga é obtida da soma do montante consumido à rede. Assim, no sentido de manter o padrão de consumo alterado, o faturamento do consumo deve ser obtido da soma do montante indicado como consumo. Importação pelo medidor bidirecional com o montante indicado pelo medidor da unidade geradora, abatido o montante indicado como geração e exportação do medidor bidirecional. Já o faturamento da energia gerado, da mesma forma que as demais configurações, é obtido diretamente do medidor da unidade geradora. Ressalta-se que, no caso do consumidor livre, apenas o medidor bidirecional conectado à rede deve respeitar o padrão da CCE. Assim, sendo, a distribuidora deve disponibilizar mensalmente a CCE e a informação necessária à inclusão dos dados de geração de contabilização na unidade consumidora. E quanto ao pagamento da energia gerada, para as três situações contempladas, esse deve ser realizado mediante crédito concedido na fatura de fornecimento de energia elétrica e o uso do sistema de distribuição. E, caso existam créditos, a que o consumidor tenha direito e que não tenha sido creditado na fatura deve ser restituído pela agenda de distribuição ao mesmo em moeda corrente. O consumidor poderá optar por depósito em conta bancária, cheque nominal, ordem bancária ou crédito na próxima fatura. Quanto ao reconhecimento dos custos para a distribuidora, nos termos do artigo 5 da portaria MMEA 44, a distribuidora fará jus ao embolso dos custos do faturamento de energia elétrica. Este custo será coberto pelo ISS, nos termos do artigo 59 do decreto 5.163. Este embolso deverá ocorrer em cada processo tarifário específico da distribuidora. Ademais, para operacionalizar este processo, a distribuidora deverá informar a CCE, conforme regra de procedimentos de comercialização de energia, o custo total com o pagamento desta geração própria. Por sua vez, a CCE deverá computar este custo na despesa total da rúbrica ESS-SE. A distribuidora, então, será ressarcida pelo valor informado na contabilização dos respectivos meios de competência. Quanto às questões contábeis e tributárias, a distribuidora responsável pela operacionalização da chamada pública deverá observar a legislação tributária vigente, de forma a informar os consumidores, de forma clara e inteligível nas faturas de energia elétrica e ou de utilização do sistema de distribuição, a totalidade dos tributos federais, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, cuja incidência influi sobre o faturamento e ou pagamento de energia elétrica gerada. E as informações a serem prestadas devem ser apresentadas em termos de percentuais sobre o preço a ser pago, quando se trata de tributo com alíquido ad valorem ou em valores monetários, no caso de alíquido específico. Ademais, a distribuidora deve manter os históricos de leitura e de faturamento arquivados em meio magnético, com as alíquotas referentes aos tributos incidentes sobre o faturamento realizado. E os valores correspondentes a essa operacionalização da chamada pública devem ser registrados contabilmente em contas específicas, conforme a orientação a ser expedido pela ANEL. Diante do exposto do artigo 17 da resolução 273 de 2007, vale registrar que o prazo proposto para o recebimento de contribuições será de 10 dias. É excepcional, uma vez que a medida, pela sua natureza, apresenta um sinal econômico importante para o setor elétrico ao contribuir para o aumento da oferta de energia, notadamente no centro de carga, motivação suficiente para recorrer à exceção prevista do parágrafo 1º do artigo 17 dessa mesma resolução. Diante do exposto, se considerando a documentação do que consta o processo em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 18 a 27 de março de 15, na modalidade de intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídio para aprimoramento da proposta de resolução normativa anexa, juntamente com o edital de chamada pública e do contrato de adesão. É o voto. Em discussão... Eu queria fazer uns comentários em relação à importância estratégica dessa decisão da ANEL e um pouco da decisão também do Ministério em relação à portaria 44. A ANEL tinha realizado, tem elaborado uma resolução aqui, a 482, que trata da mini e micro geração distribuída. Existe um esforço conjunto, hoje, do governo junto da ANEL e, inclusive, com as receitas estaduais, as fazendas estaduais, para a gente levantar os últimos entraves que tem para que, de fato, deslanche uma geração distribuída com mini e microcentrais instaladas nos consumidores ligados à redistribuição. E a gente, eu sinceramente imagino que o ano de 2015 é o ano em que isso vai deslanchar. E é importante essa iniciativa da portaria 44, porque ela, ao mesmo tempo em que busca uma solução inteligente para atrair uma geração daqueles ativos que já estão instalados, de, basicamente, diesel e gás, ela não trata exclusivamente dessas fontes. E aí, no voto do diretor Jurosa, ele trata de valores relacionados às demais fontes energéticas, que podem ser exatamente um biocombustível, uma cogeração qualificada, eólica e, especialmente, solar, que eu acho que 2015 também vai ser um ano bastante interessante para a fonte solar. Inclusive, o Ministério publicou já duas portarias de leilão de reserva, a 69 e a 70, para a realização ainda esse ano, com fontes solares sendo negociadas. E esse valor de 388, ele talvez seja algo pequeno quando comparado com o valor da tarifa de ponta. E, de acordo com a nossa resolução 482, você tem a compensação lá no medidor, conforme o seu posto tarifário. Mas, no caso da solar, normalmente essa geração não ocorre na ponta. E ela ficaria um pouco maior do que o valor da tarifa fora de ponta. E pode ser aquele incentivo para que as obras sejam antecipadas e algo seja instalado. Em relação a biocombustível e o solar, é mais uma oportunidade também, e a eólica é mais uma oportunidade também, de destravar esses investimentos, porque, embora eles tenham já um incentivo muito forte na 482, a forma como está sendo proposta essa resolução também tem um atrativo, porque permite o recebimento também em dinheiro, não só no desconto tarifário. Então, são medidas que são de curto prazo. Elas vão terminar em dezembro de 2015. Mas eu acho que ela pode ser um incentivo a mais para que a 482 vingue ainda esse ano. Então, os agentes poderiam começar investindo em solar, em micro e minicentrais eólicas, ou a biocombustível, nos termos da proposta nossa atual, e migrar depois para o modelo da 482 a partir de 2016. Então, trata de um instrumento em que dá flexibilidade para a iniciativa privada escolher se ela entra direto na 482, se ela combina essa resolução nova da portaria 44 com a 482 para entrar. Então, eu vejo como um momento bastante especial no regulamento setorial, para finalmente a gente poder contar com a geração distribuída, baseada em mini e microcentrais, que é a nossa proposta, Daniel, desde 2012, e que agora, finalmente, parece que vai criar momento e vai deslanchar. Ok. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu, portanto, proponho... Proclam a decisão da diretoria no sentido de... Pela abertura de audiência pública no período de 18 a 27 de março de 2015, na modalidade de intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídio para o aprimoramento da proposta de resolução normativa anexa, juntamente com a edital de chamada pública e do contrato de adesão. Próximo item.